Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, estamos começando o seu, meu, o nosso Ateliê na TV, sempre agradecendo você pela companhia e obrigado por deixar o Ateliê na TV entrar na sua casa todos os dias às 10h15 da manhã, em ponto, com o único objetivo, trazer muita alegria e muito artesanato. Ela não me deu nem bom dia, sabe o que ela falou pra mim? Coelhinho da Páscoa que traz, eu falei, o que é isso? Aí a Cláudia falou, é Páscoa, doutor, é a Cláudia Figueiredo com uma coelhinha linda, olha só que graça que tá essa coelhinha e ela não me deu nem bom dia porque ela falou que essa coelhinha vai trazer alegria pra todos vocês, vai fazer com que a nossa quarta-feira seja uma quarta-feira única, alegre e sempre com muito amor. Então já vai avisando todo mundo que o nosso programa está no ar com o único objetivo, hein? Trazer alegria e amor através do artesanato. Como é que é, coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Mas não ganha chocolate não, viu gente, tá? Mas a coelhinha tá aí. A coelhinha tá aí. Que graça, Cláudia, bom dia, está hoje com saudades, hein? Bom dia, doutor, tudo bem? Saudade também, louca pra voltar, louca pra bonecar, começar 2023 com força total. E além das bonecas, né? As coelhas, os bichinhos também estão super em alta e a Páscoa tá cada vez em alta, né? Tá cada vez mais no dia a dia e tem muita gente falando que a Páscoa às vezes é melhor que a data de Natal pra venda. Sim, porque o Natal acaba coincidindo com outras festas, com o Ano Novo, o pessoal com fraternização e empresa. Agora a Páscoa não, né? A Páscoa é a Páscoa, né? A Páscoa tem até um sentido especial, né? Sim, sim. De renascimento. Então tem lá, minha última coleção de Páscoa tá aí, minha última coleção da Mega trouxe também pra todo mundo ver. Cheio de mascotinhos. Olha a nossa bancada, que linda que tá. Super aí. Olha isso, gente. Pra gente bonecar muito. E o bom que você trouxe, assim, essa variedade na nossa bancada, né? Até pro pessoal de casa também entender, né? Que o mercado de bonecas, e aí quando eu falo bonecas, ele vai pra coelha, bichinhos, personagens, enfim. Cresceu muito nos últimos anos e a cada vez a gente vai vendo peças novas, materiais novos, que fazem com que ele continue sempre em crescimento, né, Cláudio? E ganhando mais força. Sempre você vê bastante gente fazendo boneca e crescendo nesse mercado e comercializando. Continua um ramo em ascensão o mercado de bonecas, né? Que mais. E, aliás, a gente tem festival de bonecas. Já, já vou falar do festival. Bora pra nossa aula. Bora lá. Eu prometo que eu vou mostrar mais as bonecas, mas vamos apreciar essa coelha que ela trouxe especialmente pra todos vocês, pra fazer com que realmente a nossa quarta-feira seja uma quarta-feira alegre, colorida e feliz. Doutor, eu fiz ela todinha no Microsoft, tá? E aí eu sempre falo, né? Todo mundo sabe, mas não custa lembrar. Mesmo no Microsoft, que é uma dúvida que existe, eu tô aqui com a orelha do meu tecido, eu vou riscar ele perpendicular, pra ele crescer desse jeito. Porque, se não, o que vai acontecer? Baixinha e gordinha, e aí basta a Claudinha. Não, não, não. Você emagreceu muito, inclusive, hein? É. O rostinho, ele é feito em quatro gomos, tá? Então, essa é a parte da frente do rostinho, aqui onde a gente vai colocar o focinho. E aqui é a parte de trás. E sempre o direito com o direito, né? Sempre o direito com o direito. Tem direito, tem direito e avesso. Aqui, nós vamos costurar primeiro essa parte. Eu gosto de encaixar o focinho. Depois a gente costura a parte de trás, aqui. A gente vai recortar e unir ele em quatro gomos. Então, o rostinho são quatro partes, né? São quatro partes. Duas para frente, aqui. E duas para as costas, aqui. Unidas aqui, uma na outra. Unir, fechei. Batendo costura com costura, a gente vai desvirar e encher. O focinho já está embutido, no caso. Já. Eu gosto, Doutor, de antes de fechar essa lateral, já encaixar o focinho para a trava ficar mais fácil de entrar. Porque, senão, acaba que dá muito trabalho conseguir encaixar e conseguir apertar. Então, é uma dica aí. Eu sempre, quando eu estou montando qualquer tipo de mascotinho, antes de fechar completamente a cabeça, eu já coloco o focinho. Depois que eu costurei e enchi, essa cabecinha vai ficar assim. O pessoal tem dúvida do enchimento. Coloca bastante, mediano, o que você indica? Qual é o enchimento ideal também? Bastante. Eu estou usando Santa Fé, tá? Mas é bastante. Ele não vai ficar duro. Quando a gente está trabalhando com o tricoline... É a fibra siliconada, né? É a fibra siliconada. Tá. Quando a gente está trabalhando com o tricoline, o tecido de pele, ele é mais resistente. Então, você consegue deixar ele mais duro. Aqui, ele não é tão resistente, mas ele vai ficar bem durinho. Bem cheinho. E bem cheinho. Tá. Eu vou marcar o olhinho e ela com o meu dedo, assim, só para dar uma firmadinha, tá? E aí, o que eu fiz de diferente nela? Eu queria colocar um óculos. Ficou uma grátula, né? Ficou muito legal. Então, o que eu faço? Eu posiciono o óculos aqui no meio. Ah, você demarca com o óculos primeiro. Primeiro. Para o quê? Para o meu olhinho não ficar, de repente, em cima do óculos ou em cima de alguma outra coisa. E posso colocar o alfinetinho aqui, onde eu dei aquela afundadinha, para dar uma marcadinha. Já vou tirar meu óculos. Tá? Para fazer o olhinho... Eu vou pegar uma linha de poliamida, um bom tamanho, e uma agulha que seja um pouco longa. Ela não pode ser curta, não, para a gente conseguir atravessar. A gente conseguir atravessar aqui. Vou colocar as duas pontinhas juntas e deixar a laçada sobrando. Eu não vou fazer um nó, tá? Passei aqui, eu vou começar com ela aqui na lateral, na parte de baixo. Vou dar um pontinho. Segurar essa linha. Fechou. Tá? Subo com ela e já vou dar uma afundadinha onde vai aqui a miçanga do meu olho depois. Afundadinha, puxo e deixo. Seguro. Já desço lá para o outro lado. E o ideal é ser agulhão mesmo, né? É, porque senão a gente não consegue atravessar a cabeça. Ela acaba segurando um pouco. Venho de cá, marco aqui o meu segundo olhinho. Já tiro o alfinete, ele foi só uma referência para a gente. E já dou uma afundadinha também. Isso serve para a coelha e para a grande maioria das suas bonecas, Cláudia? Para todas que eu faço em Microsoft, ou os bichinhos, todos que não são pintadas, servem para todas. E como nós estamos ao vivo para todo o nosso Brasil, não esqueço de falar no nosso Instagram. De que lugar do Brasil vocês estão assistindo? Ah, hoje eu quero todo mundo indo lá, mandando beijos, contando de que lugar do Brasil estão assistindo. O que vocês estão achando dessa coelha maravilhosa que a professora Cláudia trouxe? Eu estou encantado, apaixonado pela coelha e por as outras lindas peças que a Cláudia gentilmente trouxe. Mas gostaríamos de saber se vocês estão vendo aqui de São Paulo, se é do interior, do litoral, pessoal do ABC, né? E quero saber se vocês também estão apaixonadas pelas bonecas e pela coelha como eu. Que é muito legal, né? A gente fica admirando as bonecas, os acessórios, os cabelinhos e tudo, né? E tragam as crianças também, se tiver sua filha também. Conta aqui se tua filha está assistindo, sua neta está assistindo com você. É sempre muito legal, né? As crianças participarem e acompanharem também ao nosso programa. Delícia! Aqui eu já prendi a pérola, eu passei só uma vez e já estou prendendo a outra. Eu sempre gosto de ir distribuindo a força que eu estou aplicando. Então eu vou sempre trançando de um lado para o outro e puxo uma, puxo outra, puxo uma, puxo outra. Para não correr o risco de eu puxar de mais um lado e o outro ficar um olhinho para frente e outro para trás. Importante. Dica importante. Já passo aqui mais uma vez de cada lado. E aí a gente já pode fazer os cílios. Aí a linha sai. Sempre. E aí a gente já vai fazer os cílios dela. Já vai direto, né? Sim. É um pontinho atrás, os cílios? Deixa eu ver ali. É um pontinho. Não sei se dá para... Está dando para pegar? Dá, né, Toninho? Está dando para ver? Se precisar... Só virar um pouquinho. Aí, segura aí. Se conseguir fazer aí, está ótimo, né, Toninho? Beleza. Aí. Dá assim. É, não sei se você consegue virar só um pouquinho para a claca, olha isso. Assim? Isso. Aí você conseguiu. É porque eu sei que o professor também tem o jeito dele, câmera de um lado, mas vai dar, vai dar. Aí. Dá. Acho que o Toninho vai ter que invadir, hein, Toninho? Espera aí. Para pegar o... O finalzinho aqui. Saiu a linha, é bom, porque aí dá tempo do nosso câmera invadir, trazer as melhores imagens para que você possa aprender muito aqui com a Cláudia. Aí. Pronto. Deu? Deu. Então, eu venho, estou passando pela segunda vez e já é o suficiente, tá? Então, eu afundei uma vez e coloquei ele duas vezes. Daqui, eu já desço e já vou fazer uns cíliozinhos. O que é que eu gosto de fazer aqui também? Doutor, dá uma referência desse óculos, tirar essa agulha daqui, dá referência do óculos aqui, para que os cílios não fiquem tão fora, tá? Da altura do óculos. Então, eu vou fazer ele aqui em cima e aqui em cima. Ele aparece dentro do óculos, tá? Dentro do óculos. Em casa, quem sentir mais a vontade e tal, pode marcar com a fantasminha, né? Ou fazer um tracinho, só para não se perder. Vejo a mesma altura, mesma distância. Ah, ela já vai dar direto para o outro lado. E desceu. Aqui, eu já vou arrematar. Já vou dar um pontinho. Importante aqui, aproveitando que a câmera está bem pertinho, eu vou sempre de um lado para o outro, deixando, tendo sempre cuidado de manter esse meio aqui aberto. Porque a gente quer que essa cabeça articule, ela vira essa cabecinha. É lá que você vai encaixar depois. E aí, eu vou encaixar lá no pescoço. Então, eu não posso cruzar muito a linha aqui embaixo para não perder local de encaixe. Pronto. Eu dou mais uns dois nozinhos e já posso cortar a minha linha. O óculos, antes da gente fazer o focinho, que é bem legal. Vamos fazer o focinho primeiro. Como é que eu gosto de fazer essa boquinha, né? Essa marcaçãozinha do focinho dela. Tá? Eu pego uma linha de crochê. Pode ser da mais fininha, eu até prefiro. Eu vou dobrar ela ao meio. E aí, nós vamos encaixar ela aqui em volta do focinho. Assim, ó. Marcando ela. Porque, desse jeito, o meu nozinho aqui, para segurar, ele vai ficar aqui dentro. Não fica aparecendo aquela beiradinha embaixo. Ah, ele vai ficar meio que embutido. Ele fica embutido. Então, ele não aparece esse nó. Parece que está saindo de dentro mesmo. Então, você por dentro, encaixa dentro aqui da trava. Dá uns dois nozinhos. E aí, a gente já pode subir com essa boquinha dela. Que legal que o câmera está mostrando aí os detalhes. Aí, ó. Perfeito. Pego uma agulha grande, para me facilitar. Saio com o lado desse fio, eu já saio aqui em cima. Onde vai minha orelha. E subo um para lá. Aí, olha que demais. A gente está vendo a imagem da boneca pronta do lado, né? E aí, ela puxou aqui. Isso. E puxo esse para lá. Então, eu fiquei com o fio de lá. Entro aqui no mesmo lugar. Espera aí que esse aqui saiu tortinha. Só um segundo. A pessoa é meio perfeccionista. Vamos de novo. Deitadinho. É o que a Karen diz. Essa Cláudia, as mãos e as agulhas da Cláudia são treinadas. Vão para o lugar certinho. E as minhas são teimosas e não acertam. A Marina Schurie mandando beijo. Parabenizando a de Brasília. Beijo. Leonor de Navegantes, Santa Catarina. Cláudia Regina aprendendo muito. Deus te abençoe. A Sueli também. Ela que está em Cascavel, no Paraná. Mandando beijo para você. A Marcia Guiducci simplesmente tomando a aula. Muita gente mandando beijo. A Soninha também. A Cleusa, o ioiô de Guarulhos. A Sofie mandando beijo. Agradecendo demais você. A Dani está acompanhando aqui. Mandando beijo para você. Dani Felício. É, a professora Dani. Beijo, Dani. A Ivana disse que adora a Páscoa também. Amou essa coelhinha. Seu muito simpática. Você também está gostando da coelhinha. Não esqueça de falar de onde estão acompanhando. Que lugar estão assistindo. E por enquanto, viu, professora Cláudia? Nenhuma pergunta. E sim elogios e beijos. Falando que a boneca está linda. Parabenizando você. Falando que as peças estão maravilhosas. Depois vai ter o sorteio. Sorteio. É o seguinte. Então vamos falar agora. Eu falei, combinei com ela nos bastidores, gente. Para não ficar chato, né? Então eu combinei com ela no Instagram dela. Opa! Que é o... Vamos colocar aí, ó. Casinha de bonecas. Ponto Atelier. Ela tem, no Instagram dela. Ela já é uma digital influencer, claro. Ela tem 18.7. 18 mil e 700 seguidores. Aí combinei com ela. Aqueles bastidores. Aquela coisa toda e tal. Que se ela chegasse ao vivo a 19 mil seguidores. E a família Atelier vai prestigiar. Eu sei que muitos já seguem ela. Ela vai liberar uma peça feita por ela. Para o sorteio. É isso. É isso aí, né? Opa! Depois você conta para a gente que peça é essa e tal. Para fazer aquele suspense e tal. Então é o seguinte. Primeiro que sempre quando a gente segue os professores nas redes sociais deles, estamos prestigiando o trabalho deles. Isso é importantíssimo. Porque eles vêm aqui, disponibilizam de tempo, liberam molde, vêm aqui trazer a aula. Às vezes vêm distante de São Paulo. Você está em Jundiaí, não? Campinas. Campinas. A professora vem de Campinas até São Paulo, acorda cedo, carrega três, quatro, cinco malas. Pode estar malas lotadas para fazer com que a bancada fique linda. E uma das opções da gente agradecer é indo seguir ela, sim, nas redes sociais. Então já é uma coisa muito legal por parte de vocês. E vocês seguindo elas também e podendo concorrer a uma peça por ela, aí então fica melhor ainda. Casinha de bonecas Underline Atelier. Vamos lá chegar aos 19 mil seguidores para concorrer a uma peça feita por ela e ao mesmo tempo prestigiar o trabalho da nossa querida Cláudia. E aí o charme dessa nossa coelhinha é o óculos, né? Porque só no momento o óculos, ele vem com uma película de proteção, né? Para o corte a laser. Ah, ele tem... Que eu ando sabida agora, eu ando cortando. Ah, eu também não sabia, não. Ele vem com uma película, esse plastiquinho para proteger. É de acrílico? Ah. É um acrílico, né? É. E aí nós vamos posicionar ele aqui. Eu não gosto muito nessas etapas de usar cola, porque a cola sai fácil. Então eu peguei uma linha de poliamida rosa clarinho, que vai bater aqui com o meu óculos. E nós vamos dar dois pontinhos. Eu sempre gosto de segurar o óculos com a linha, que eu acho que fica mais firminho. Então eu venho aqui, entrei com a minha linha lá embaixo. Aqui. Vou sair aqui bem rente, ó. Aqui. Bem rente a armação dele. Deixa eu ver certinho para não ficar torto. E deixo. Ok? É, tem que segurar bem, né, Cláudia, para não correr o risco. É, aqui tem para o óculos não sair. Se quiser colocar um pontinho de cola para dar uma firmeza, pode. Mas que faz todo detalhe o óculosinho, né? Ficou uma graça. Enquanto ela vai dando os pontinhos para segurar o óculos, olha aí que graça. Eu vou mostrar a imagem, sim, do nosso Festival de Cursos de Águas de Lindóia. Se você ainda não está inscrito para o Festival de Bonecas, vamos falar de bonecas, né? Que será em Águas de Lindóia, né? Nosso Festival de Bonecas vem aí, onde estaremos todos nós, na 16ª edição do Festival de Bonecas. E você que está acompanhando, repare no sorriso, na alegria das pessoas que estão nos nossos festivais. Você viu a sala de aula da Cláudia e olha os professores que estarão lá. A May Garcia pela primeira vez participando, a própria Cláudia Figueiredo estará conosco. A Dani Delício está acompanhando o programa. Um beijo para a Dani também participando. A Dai Carlson também fazendo parte do time de professores. Assim como a professora Magali Jeremias, que estará, sim, lá no nosso Festival. Márcio Massad vindo pela primeira vez. E ainda teremos a Milita Vergara e a Mônica Costa. Olha só que time de professores reunidos no mesmo hotel, ensinando essas peças que vocês estão vendo. Mas aonde vai acontecer tudo isso, Doutor? Doutor, em Águas Gerindóia, do dia 30 de março, estamos aí há menos de um mês, já entramos em março, né? Até o dia 2 de abril. E qualquer pessoa que esteja nos acompanhando agora poderá se inscrever. Como assim, Doutor? Os nossos ônibus sairão do aeroporto de Congonhas e Guarulhos. Então você que mora às vezes em Minas Gerais, o pessoal do Rio Grande do Sul ou está no Rio de Janeiro, você vai pegar um voo até o aeroporto e de lá a nossa equipe vai levar vocês até o Hotel Majestic. Ah, Doutor, eu moro em Santos, eu moro aqui em São Paulo, eu moro no interior. Aí você vai pegar um ônibus até a rodoviária do Tietê ou até a rodoviária da Barra Funda. E de lá levaremos vocês para quatro dias inesquecíveis, onde você vai sair com a sua boneca pronta, vai sair com novas amigas, vai passar quatro dias de alegria. Por quê? Só de não precisar cozinhar, lavar, passar, cuidar da casa já vale a pena a viagem. Essa é a verdade. Chega no restaurante, a comida está pronta. E que comida, hein? Chega no quarto, o quarto está arrumado. E chega na sala de aula, o material está pronto para você preparar a sua boneca com esses artistas, com esses profissionais. Vamos deixar o WhatsApp bem grande, porque hoje é dia de você entrar em contato conosco, tirar todas as dúvidas sobre o nosso Festival de Bonecas, que é a 16ª edição, será agora no final de março, mas também temos as datas da próxima edição, que será no mês de setembro. De repente você não consegue vir agora, está muito próximo e tal, já fique informada das próximas datas. E nesse mesmo WhatsApp, desculpa, temos informações de todos os nossos festivais. Tem festival só de costura criativa, festival só de patchwork, festival de linhas. Então sim, nós teremos muitas opções de viagens, de festivais, para você poder se divertir e ser feliz. Tem muita gente que acompanha o programa e fica pensando assim, um dia ainda vou começar a viagem com o Doutor. Ah, eu vou deixar para ir para o ano que vem e deixa para depois aquilo que você pode fazer hoje. Então se você está bem de saúde, se você está podendo viajar, entre em contato e garanta a viagem da sua vida. Tenho certeza que você vai amar a nossa viagem. Estar com esses professores, acompanhar a aula deles, passar momentos inesquecíveis, conhecer novas pessoas e como dizia meu pai, colecionar momentos de felicidade não tem preço. Tem plantão agora para você conversar com a nossa equipe e quem sabe hoje mesmo não garantir uma das últimas vagas, hein Cláudia? É, está acabando, né? Uma semana, últimas vagas, até porque são quantidade de pessoas limitadas por sala de aula, né? Até para a gente ter kits limitados. Então quem quiser é só entrar em contato. Demora não, gente. Corre lá, corre lá. Vamos usar uma boneca super articulada, de ursinho. Bora lá, tinha que correr que já me mandaram uma plaquinha ali. Ixi, com o tempo. Ó, o pezinho, costurei, deixei ele aberto. Pode pôr aí no canto, que é isso aí. Tá, deixei ele aberto aqui embaixo, tá? E aqui, desviro aqui, encaixo a base, a sola, alinhavo embaixo e fecho. Fecho aqui na altura com ponto invisível. Depois que eu fechei ele com ponto invisível, eu vou... Cadê meu outro sapatinho que subiu? Aqui. Depois que eu fechei ele com ponto invisível, tá? Aqui eu vou calçar o sapatinho de cima para baixo. Vou encapar uma segunda solinha, fazendo um fuchicão, tá? Sola de MDF, fuchico aqui. Aqui do... Do Microsoft e vou costurar aqui com ponto invisível. Eu vou dar uns pontos maiores. Esse outro aqui eu já costurei. Esse aqui eu vou dar uns pontinhos um pouquinho maiores, só para a gente poder montar a nossa coelhinha e eu mostrar a roupinha para vocês. Para dar tempo. O rostinho dela está pronto, eu já passei um blushzinho. Para dar uma coradinha na bochecha. Não, nós não vamos torter. É claro que fica difícil mostrar a boneca toda em tempo real, né? Mas a Cláudia está conseguindo mostrar detalhes importantes. E os moldes vão liberar, né, Cláudia? Liberados já. Passei para a produção. Então, lá pela hora do almoço, os moldes já estarão no nosso site, ateliernatv.com.br, para você poder pegar os moldes que, gentilmente, a professora Cláudia liberou. Coloquei aqui, vou posicionar o meu corpinho. Coloco aqui, mais ou menos, um dedinho e meio, dois centímetros. Gosto de usar o alfinetão para ajudar a prender. E do lado de cá. A montagem dela é bem tranquila. Se quiser que ela... Ela não foi feita para sentar. Se quiser que ela senta, tem que usar a linha de... O fio encerado que nós vamos usar para a cabeça. Para a perna, nós vamos usar o de poliamida mesmo, para ela ficar firminha. Você disse para ela ficar articulada, né? Para ela ficar articulada. Então, rapidinho, vou prender essa perna para mostrar a roupinha para vocês. Fiz um vestidinho bem legal. Está lindo esse vestidinho. O tecido está maravilhoso. E é super gostoso. Esse é caldeira. Caldeira? Caldeira. Está muito bom gosto, né? Caldeira. Dá um composê muito suave, assim, né? Sim, bem leve, sutil. Ela está coloridinha, ela está sorridente. Gente, ela está feliz. É, porque eu estou feliz, né? Então, a gente está feliz, né? Ó, o agulhão, né, Caldeira? Agulhão. Atravesso, sempre fazendo aquele X. Entro em cima, saio embaixo, para ela poder ter firmeza. Eu gosto de prender o nozinho. Entramos. E já pode tirar os alfinetes. Para não se machucar. Mas quando a gente é meio estabanadinha. E aí, o mais legal agora, é o jeito de prender essa cabeça e o braço. Que é o que nós já vamos fazer. Aqui, umas quatro, cinco vezes já é o suficiente, tá? Sentiu que ela está firminha, eu já vou arrematar. Não me preocupo, porque ela vai ter a calçola dela, tudo com acabamento. Tudo, tudo. Sabe que roupa não falta, né? Nunca vi alguém gostar tanto de botar roupa em boneco em nenhum. Até porque todo mundo dá aquela espiada, né? Então, tem que ter, realmente, ela tem que ter todas as peças dela. E muita gente mandando mensagem no nosso The Instagram. Tem perguntas. O pessoal de Curitiba adora esse programa. Obrigado. A Uzete também, a Vilma de Santo André. Que aula maravilhosa. A Mari Ju Baby também. Onde compraram o óculos, ela está perguntando. E a Gilcinha falou que quer ganhar peça. A Elizabeth também. A Inês, como sempre. A Cleusa, a Gilcinha, de São Caetano. Muita gente aqui acompanhando, mandando beijos. E a Gilcinha te pergunta, né? Se esse tecido é Microsoft. E a Regina, de Santo André, no ABC, também te mandando um beijo especial. Eu vi a Cláudia Classe B, está falando que está amando a aula. Que vai encontrar com você em Água Girindóia. E a Geisa está mandando um beijo também. Beijo, Ge. Que Páscoa linda, ela está mandando aqui. Muita gente acompanhando. E a Raquel também, de Indaiatuba, também está lhe mandando um beijo. Depois ela vai responder os beijos, viu, gente? Todo mundo. Muita gente aqui mandando beijos. Não esqueçam de falar de onde estão acompanhando. Se tiverem alguma dúvida, claro, mandem a sua mensagem. E conforme eu prometi, se chegarmos a 19 mil seguidores, nós já estamos com 18.9. Ou seja, faltam poucos seguidores para a professora Cláudia Figueiredo, né? Estamos com 18.9. E se ela chegar a 19 mil seguidores no Instagram dela, ela vai liberar uma peça para o sorteio. Não sei se é a coelha, qual peça é. Depois ela vai ver com carinho. E vai liberar uma peça feita por ela para sortear para vocês. Ó, aqui, Doutor, entrei aqui onde vai ser o braço, saio aqui em cima no pescoço, saio aqui em cima na cabeça. E aí eu já encaixo. Com o encerado. Volto. Com o fio encerado. Tá. Por quê? Porque aí ela consegue virar o rostinho. Depois você consegue mostrar naquela lá. Venho para cá. A segunda vez que a gente passa, ela fica mais encaixadinha. Você não pode pegar na costura, porque aí não vem, né? Foi ali, encaixou. Tem que ser com o encerado agora, né, Carla? Aqui com o encerado. Tá. Porque o nosso objetivo aqui é que ela vire o rostinho. Entendeu? Que ela articule. Atravessa para o lado de lá. O fio não pode sobrar aqui. E aí. A gente já puxa. Fica bem justinho. Aí. Passo ela para lá. Cheio de detalhes, né? Uma boneca linda, né? Uma coelha linda. Vou prender aqui em cima de novo. Uso sempre a referência ali de onde eu subi. Isso. Aí pode pôr uma canetinha, de repente, uma coisinha, né? Para marcar. E aí já vem e já dou. Não precisa passar muito mais que isso, não. Se quiser passar mais uma vez, até pode. Tá? Mas o que eu faço aqui? Quando eu desço aqui, eu venho para o lado de cá. Esse lado aqui está difícil de sair hoje, hein? Ai, ai, ai. Tem que puxar. Aí a pessoa não traz o alicate? É porque é o vivo. Pera aí que as coisinhas estão caindo tudo aqui. As coisinhas. Calma, gente. Calma. Está todos nos matando. Oh, calma, calma. Vai dar tempo. Vai dar tempo. E aí eu já posso dar um pontinho de arremate. Tá? O bracinho, já vou pegar ele aqui por dentro. Vai com o encerado mesmo. Já costurei. Com o mesmo encerado. Já faço aqui tudo de uma vez. Já pego ele, já enchi, fechei com ponto invisível. Pego ele pelo lado de dentro. E vai pondo os bracinhos. E atravesso. Igual as perninhas, a gente coloca os bracinhos, mas tem que ter essa paralela. Enquanto ela vai colocando os bracinhos, é claro que eu vou aproveitar e mostrar imagens da feira ali, Limeira Artesanatos, que esse ano ela vai acontecer em Americana. Então prestem atenção, todos vocês que costumam visitar essa feira, que vai acontecer agora. Olha que legal. Do dia 5 até o dia 8 de abril. Alô, Americana. Alô, Campinas. Alô, Limeira. Todos vocês que prestigiam sempre essa feira, que acontece todos os anos em Limeira. Esse ano ela vai acontecer sim em Americana. As informações estão sempre no site daeventos.com.br. Então você que gosta de artesanato variado, já tem data do dia 5 até o dia 8 agora de abril. Informações no site daeventos.com.br. Mandar um beijo pra dona dona, pra todo mundo da família em Limeira. E esse ano, lembrando que ela vai acontecer em Americana. Aonde, Doutor, ela vai acontecer na Fidan, onde fica a Fidan? Fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 200, em Americana. A Fidan é o local que vai abrigar a feira Limeira Artesanatos, né? E, claro, as informações estão também no The Instagram, que é Limeira Artesanatos Americana. Arroba Limeira Artesanatos Americana e no site daeventos.com.br. daeventos.com.br. Vocês terão informações de todos os detalhes da feira que vai acontecer do dia 5 agora até o dia 8 de abril. Alô, Campinas Americana, pessoal de São Paulo e região, anote aí, ó. Fidan, que fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 200, em Americana. Bora lá, 5 minutos pra vestir, hein, Doutor? Ai, ai, ai. Fiz uma, duas, três saias, as medidas estão no projetinho. As faixas. É, as faixas. Rendinha, meio centímetro da barra, passa um ponto de franzir aqui e franze as três juntas, tá? Então, eu não franzi separadamente, eu franzi tudo, tudo junto. Até pra ganhar tempo. Sim. Peitinho, risca o peitinho no meu molde, recorta, dá pique, desvira e nessa parte aberta do peito é que eu vou costurar a minha saia. Faço barra nas duas alturas e prendo na volta do vestido. O vestido dela está pronto. Lembrando que os moldes, a Cláudia liberou, estarão na hora do almoço, né, as medidas e os moldes pra que você possa preparar o vestidinho. Aqui você pode colocar um botãozinho de pressão, um botão decorativo, um ponto invisível ou um ponto de cola, ok? Ela tem quatro tirinhas de laço, eu vou fazer só em um dos lados, onde eu posicionei bem na cavinha aqui, do vestidinho dela, com um pontinho de cola e outro aqui. E venho e dou o lacinho. Do outro lado, a mesma coisa. Deixo esse lacinho caindo aqui meio charmosinho, assim, tipo de ladinho. Orelhinha, onde eu entrei e saí, fiz uma vez tecido, uma vez Microsoft, a gente também já pode dar um pontinho de cola e colocá-la aqui. Em cima daquela marcação, inclusive. Em cima da marcação, vai ser a nossa referência. Que linda que fica, né? Conforme vai colocando a roupinha, vai colocando os adereços dela, ela vai se transformando numa coelhinha maravilhosa. Aqui eu vou passar um elástico. Fiz uma tirinha de 5 por 50, aberta dos dois lados. A gente passa um elástico e a gente já monta a tiarinha dela, que é bem tranquila de fazer também. Você que está acompanhando o nosso programa, quer concorrer a uma peça feita pela professora Cláudia Figueiredo, a hora é agora. Tem que seguir ela lá no Instagram. E claro, seguindo ela, você prestigia o trabalho dela e ao mesmo tempo já concorre a uma peça feita por ela. Se vai ser a coelhinha ou uma dessas peças que ela vai sortear, depois ela vai contar no Instagram dela. Mas já está confirmadíssimo que ela vai liberar e sortear uma dessas peças para vocês que estão acompanhando o nosso programa. Para que isso aconteça, nós teremos que chegar à meta de 19 mil seguidores no Instagram dela. Então, você que está acompanhando, é só pegar o seu celular agora e ir no arroba casinhadebonecas__atelier. Você vai lá, segue ela, prestigia o trabalho dela e ainda concorre a uma peça feita pela própria professora Cláudia Figueiredo. E olha só a variedade de peças que ela trouxe, compondo o nosso cenário. Então, além dessa coelhinha que está realmente uma graça, né? Olha quantas peças... Será que ela vai sortear a alcina? Qual será que vai ser? Será? Qual que vai ser do sorteio, eu não sei. Mas que alguém vai se dar bem, vai. Então, é só seguir ela no Casinha de Bonecas Underline Atelier. Desculpa. Passei o elástico por dentro do caninho e amarrei aqui, ó. Os dois nozinhos de elástico que estão aqui. Como é que nós vamos fazer o acabamento aqui? Com esse laço. Então, em cima desse elástico, eu venho, vou dar um nó no laço, que eu já costurei e desvirei. E aqui é o lacinho da cabeça dela. Isso é brava! Chegamos! Vou só mostrar para vocês, que é bem simples, o saiotinho dela. Zigue-zague, rendinha, fecha na altura. E um elástico também. E elástico na cintura. Calcinha. Mesmo. Sistema. Rendinha. Elástico na perna e elástico na cintura. Dá tempo de vestir? Vou. Enquanto você vai vestindo ela, eu vou sim, Cláudia, colocar imagens da nossa 16ª edição do Festival de Bonecas. E mostrar as professoras que estarão lá em Águas de Irindói. Meu Deus! Estamos a menos de um mês da nossa tão esperada 16ª edição, que será incrível. Olha o sorriso, a alegria das meninas participando do nosso festival. Olha só os professores que estarão lá. A professora Amei Garcia, a própria Cláudia Figueiredo, a Dani Delício, a Dani Felício também participando, a Dai Carlson. E reparem do lado a boneca que será ensinada, hein? A Magali Jeremias também vem para alegrar o nosso festival, assim como o Márcio Massadi, que vem pela primeira vez, vem de Floripa para todo o nosso festival. A Milita também participando e a Mônica Costa. Quando a gente olha esses professores e olha as peças que eles vão ensinar, aí sim a gente fica com mais vontade ainda de poder participar dessa viagem. Eu vou deixar o WhatsApp bem grande, porque hoje é dia de você entrar em contato, sim, com a nossa equipe. Está lá o Araújo, o Eduardo, a Lídia, a Marta, todos eles aguardando vocês para tirarem possíveis dúvidas. Você pode vir sozinha, não se preocupe, porque você fará novas amigas. Às vezes amigas para a vida inteira, como já temos aí muitas histórias de pessoas como você, que acompanham o nosso programa, que gostam de artesanato. Que ao participarem de uma das nossas viagens, acabam conhecendo novas pessoas, fazendo novas amizades, saindo com as peças prontas, saindo com muito aprendizado, mas voltando para casa com muita alegria. E hoje a gente está precisando, sim, de momentos de felicidade, momentos de alegria, junto com o artesanato. Caso você goste de outras técnicas, tem festival só de costura criativa, tem festival só de linhas, tem de patchwork, patch bolsas. Então entre em contato, tire todas as dúvidas dos nossos festivais. Caso você não gosta muito de curso, você quer mais viajar, só passear, a ótima notícia é que nós iremos ao longo desse ano para muitos lugares do nosso país. Iremos para Curitiba, iremos para Foz do Iguaçu, iremos para Florianópolis, para o Pantanal e até para o Natal Luz em Gramado. Então nós temos também muitas opções de viagens para você passear, se divertir. Então entre em contato e venha fazer parte da Família Terina TV, onde você vai viajar com segurança e vai ter muito momento de felicidade. Quem já viajou com a gente sabe como é gostoso estar nos nossos festivais. E esse festival de boneca, então, promete. A gente está muito ansioso, né Cláudia? Também estou, não vejo a hora de chegar o festival, contando os dias. Já chegamos em março, hein? Está chegando. E aqui está pronta a nossa coelhinha Chantal, irmãzinha da outra. Aí você fez um blushzinho no final. Um blushzinho no final, no rostinho dela, mas montadinha. Montada, linda. É claro, gente, que durante um programa de 45 minutos fica difícil. Imagina que nas lives que você faz demoram uma hora, uma hora e meia, duas. A bondade sua é duas horas. Já tive live de acho que duas horas e meia. É, e aqui ela tenta trazer um pouco das técnicas dela. Você que está chegando agora e quer concorrer a uma peça feita pela professora Cláudia, é só seguir ela no Casinha de Bonecas Underline Ateliê. Já chegamos na meta, então independente de quem for seguir agora, já está confirmado que ela vai liberar uma peça para o sorteio. Quando a gente fala de seguir o professor, eu fico às vezes parando a aula, segue, segue. É uma maneira da gente prestigiar o trabalho deles. Então é muito legal se você puder seguir no Casinha de Bonecas Underline Ateliê. E, claro, quero mostrar as outras maravilhosas peças que a Cláudia separou com muito carinho para que a sua televisão fique colorida, fique alegre e para que você tenha, assim, momentos inesquecíveis vendo essas bonecas que nos encantam. Casinha de Bonecas Underline Ateliê. Agradecer demais as inúmeras mensagens. A você pelo carinho, pela companhia, pela sua audiência. Que vocês tenham uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira maravilhosa. E a gente volta amanhã, às 10h e 15h. Fique com a programação da TV Gazeta. Manda beijo, Cláudia. Beijo, beijo. 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 Tchau.